a ida e volta você ganhou uma viagem para flórida 146 mil pontos você viajou para fora do país de graça e olha o poder que você tem na sua mão se você souber fazer a compra certo e aí eu com este aparelho em mãos eu vou escolher o iphone ou esse iphone 13 pro max pode ser o iphone 13 pro max vamos supor que você encontrou esse de 1 tera iphone 13 pro max de 1 tera esse preço tá bom porque eu tô ganhando seis pontos por cada real gasto então o que eu vou fazer nesse produto aqui como eu comprei pelo esfera automaticamente esses pontos vão entrar na onde no esfera né lembra do comecinho eu faço parte do clube ok eu faço parte do clube e vou comprar esse produto então o que eu faço aqui nesse momento eu vou pegar esse celular iphone 13 pro max que custa 11.999 e vou parcelar ele aí dez vezes sem juros ou à vista você escolhe como você quer pagar esse aparelho só que você sabe que esse aparelho vai te dar seis vezes mais pontos então o que que eu faço eu vou pegar aqui e vou fazer nossa deixa eu ver quanto eu vou ganhar então se ele custa 11.999 vezes seis por cada real eu vou ganhar 71 mil novecentos e noventa e quatro pontos gravem aí 71 mil tá eu vou chamar com vocês 71 mil novecentos e noventa e quatro pontos ok neste aparelho porque a cada real vale seis show maravilha só que eu tenho que pagar ele com o que o cartão de crédito então se eu for até o final escolher esse aparelho você escolhe a cor que você quer e tal e eu vou simular outro produto para vocês também outro site que dê para todo mundo participar então eu vou comprar ele e nesse plano né logicamente na hora que eu escolher esse plano eles vão vir me oferecer garantia estendida e blá 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 eu vou falar eu vou pagar com cartão de crédito que eu tenho já garantia estendida eu vou evitar esse problema tá e vou seguir aqui o processo passo a passo maravilha você faz o cadastro no site da empresa tá e manda bala beleza show toque 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 tão pronto comprei esse aparelho e vou pagar o cartão que eu tenho do banco então por exemplo eu tenho os maios que eu ganho quatro mas eu não quero pagar com os mais eu tenho o limita que pontua 2.6 então eu vou focar naquele cartão que eu tenho s x elite america lines é decolar não interessa qual cartão você tem america express paga com qual você tem com um banco tá eu vou pagar com o limite 2.6 beleza pronto se eu tô pagando um aparelho 11.999 eu vou pagar então com cartão que pontua 2.6 tá então eu vou pagar com esse cartão pontua 2.6 é e vou pagar ele a vista ou parcelado você escolhe se você pagar a vista a sua oportunidade de ganhar milhas cheia é maior que quando você paga a fatura naquele volume que você pagou é o total de milhas que você ganha tá bom como eu tô falando em 10 parcelas então em menos de um ano você vai juntar todas as minhas que você ganhou ok então eu vou pegar o que vou pegar esses 11.994 tá certo e vou descobrir quanto que eu vou ganhar de milhas com meu cartão de crédito então 11.999 né que é o valor do celular dividido pelo dólar de 5.5 caríssimo 281 vezes 2.6 eu vou ganhar 5670 de milhas pagando com meu cartão de crédito se eu tivesse outro cartão com maior pontuação faça a mesma coisa tá então 5670 com mais 71.994 que é o total de milhas que eu ganho do aparelho e um real por seis tá então teria 77.664 comprando esse aparelho eu vou esperar uma campanha igual vocês viram que aconteceu do esfera transfira os pontos para o parceiro e ganha até o dobro de pontos ou seja 77.664 por dois eu teria 155.328 pontos opa maravilha então chegamos numa numa condição aqui de 155.328 pontos tá beleza vamos simular mais um agora um outro produto da livello para a gente sair da sua esfera para a gente achar de uma outra possibilidade tá então vamos lá eu vou entrar aqui na livello e vou comprar um produto que a livello tem ali no site né então eu vou escolher aqui uma promoção então usar clico em usar e vou encontrar é os produtos que tem o vestido de televisor tem celular também mas eu quero pagar com cartão de crédito não quero usar pontos eu quero pagar cartão de crédito juntar juntar clube compre e compre pontos então eu vou escolher o que eu quero aqui ó compre e pontua e vai aparecer aqui as lojas com promoções tudo mais aí tem ali na l de um um real vale três pontos é centauro um vale quatro é rentacar um vale dez no faro um vale oito e é pneus um vale cinco blá 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 roxã óculos um vale quatro e aí eu vou pesquisar aqui né americanas amazon vamos americanas aqui tá pontuando um pouco tá vendo ó dois por um né vamos americanas clica no americanas vai entrar no site ele aparece essa imagem aqui tá uma dica para vocês uma dica para vocês uma dica talvez vocês não sabem disso vocês viram que eu entrei pelo aplicativo da livello e ele me jogou o site da americana aqui tá vendo aqui ó eu vou clicar aqui ó tá vendo aqui ó dois pontos a cada um real se na hora de você pagar a página jogar você para o aplicativo ele joga você para o aplicativo direto por exemplo do 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 pagamento sem aparecer a imagem você não ganha os pontos então fique muito atento a isso ele tem que jogar para a página do site não para a página do aplicativo então se você entra na livello do aplicativo e ele joga para o aplicativo na hora de pagar você não pontua porque isso daqui é para o hot site ou seja só no site www que pontua pontos no aplicativo não tá então tem que ser jogado para o hot site tá senão você não pontua tá fica atento a isso e ele me trouxe e eu tô precisando comprar um tv uma tv uma nova tv nova que a minha quebrou um exemplo tá e aí durante esse ano meu sonho é uma televisão eu quero um televisor top eu vou escolher de quantos polegadas eu quero lá eu quero uma polegada meio assim tá uma polegada e meia cinco tá quanto aqui a que bonita o samsung a copa agora de novembro eu vou pegar uma televisão top aquela mais top que tem aqui deixa eu pegar aqui uma top top topíssima ou peça aqui aqui ó LED OLED que é a famosa né da LG 8999 aí se eu pagar esse preço por 2 então 8999 vezes 2 17998 pontos tá 17998 ponto livello eu espero uma promoção que dobra eu jogo pra que dobra eu jogo pra que dobra eu já transfira para azul transfira para o mais batalha e dobra então 17998 17998 por 2 vira 35996 pronto até aqui vocês entenderam beleza lembra que na esfera eu comprei aquela mega promoção 155 pontos e na livello 35 mil pontos agora Pois bem, chegou a hora De eu poder viajar de graça Porque até agora, o que você fez? Você pagou com o seu cartão E outra coisa Na Livelo, estou dando um exemplo aqui Chulo, tá? Bem chulo Porque na Livelo você pode pagar com o cartão do Pão de Açúcar Então, você pega ali 17 mil Você vai ganhar 17 mil pontos Que é R$1,00, R$1,00, né? Então, além de eu ganhar os pontos Que da Livelo é um pouquinho mais, tá? Vamos voltar só um pouquinho Para poder corrigir Para vocês pegarem direitinho Então, vamos voltar aqui Eu vou voltar com vocês A televisão custa R$8,999 Então, vamos voltar juntos Televisor custa R$8,999 E eu vou pagar isso no cartão de crédito Então, vamos lá Pode ser qualquer cartão Pode ser cartão do Inter Pode ser do Nubank Qualquer cartão Logicamente, se o seu cartão for melhor Melhor, melhor para você ganhar pontos Se você não tiver nenhum cartão que pontua Não tem problema Você pode pagar também aqui Mas vamos falar que você tem um cartão que pontua Pelo menos um ponto Então, R$8,999 Você vai valer por dois Dezessete mil Esses pontos você já ganhou Esse ponto já ganhou Só que eu vou pegar o quê? Eu vou pegar mais os pontos do cartão Se eu tiver o de Pão de Açúcar O Platinum é R$1,00 cada ponto Se eu tiver isso da Elo Que está na promoção Um luxo, né? Porque o da Elo, cinco mil pontos Cinco mil reais Dá cinco mil pontos Mas vamos pegar um ponto de açúcar Então, vamos pegar o Pão de Açúcar R$8,99 Eu vou ganhar isso de pontos Mais R$8,999 Então, eu vou ganhar Na promoção Custa R$8,999 O produto Certo? Não é em dois? Vale um real? Vale dois? Então Na promoção não é essa? Então Vai ter, então R$17,998 pontos Ok? Comprei aqui Ganhei dois por um E paguei com o Pão de Açúcar Vou ganhar mais R$8,999 Então R$17,999 Mais R$8,999 Então vai dar R$26,998 Eu pego a promoção que dobra R$26,998 por dois Dá R$53,996 Ok? E agora eu vou fazer o que? Eu quero viajar Esses pontos Você transferiu Ou para a Latam Numa promoção que dobra Ou para a Lazul Ou para a Smiles Você escolheu um desses três E transferiu os pontos Sabendo disso Vamos viajar Vamos pegar as três companhias Tá? Para a gente tirar de letra aqui Na primeira conta Nós temos R$155,000 pontos Lembra? Eu posso escolher Para viajar de graça Ou Viagens nacionais Ou viagens internacionais Show? Com R$155,000 pontos Que você ganhou Sem fazer nada Que simplesmente Você comprou um aparelho De celular Pagou no cartão de crédito Dentro do aplicativo Do parceiro Ganhou os pontos na conta Do Esfera Esperou a promoção em dobro Dobrou os pontos E tacou para o parceiro Vamos supor Que nesse caso Você transferiu para a Latam Na Latam Nós temos Essas chamadas aqui Brasília Goiânia R$2,254 pontos Para viajar para a Goiânia São Paulo Ilhéus R$13,374 pontos Você está viajando de graça Você não está pagando nada Você comprou O celular E ganhou tudo isso De viagem Você ganhou viagens E mais viagens De graça São Paulo Assunção Uma viagem Internacional 65 mil pontos 6 6 são 12 5 mais 5 São 10 13 Então você teria 130 mil pontos Você ganhou 155 mil pontos Você faria uma viagem Internacional Mas não para por aí não Tá? São Paulo Miami 146 mil pontos Ida e volta Você ganhou uma viagem Para a Flórida 146 mil pontos Você viajou Para fora do país De graça Olha o poder Que você tem na sua mão Se você souber Fazer a compra certa Música 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 Legenda por Sônia Ruberti